Também na educação, os dados da execução orçamental mostram que o patamar de despesa da educação é sensivelmente o deixado pela troika. As turmas gigantes são dos maiores problemas e o governo PS faz defender a redução dos alunos por turma, para que nas escolas e anos nativos, o impacto orçamental que isso terá com a coordenatação de mais professores. O descolgamento das cadeiras dos professores desde 2011 ainda não avançou. O governo propõe, atualmente, que apenas se descongelem dois dos nove anos em que as carreiras estão congeladas. Para além de tudo isto, o regime fundacional mantém-se nas universidades e aprofunda-se, dando lugar à mercantilização do ensino superior. Para um serviço de educação de qualidade, o governo PS tem de cumprir com o seu programa político e limitar as turmas a 20 alunos em todos os ciclos. Tendo de respeitar a contagem integral de todo o tempo de serviço. Tendo de aumentar a contratação a morrer de profissionais. Desenvolver apoios às famílias mais pobres, como forma de garantir a igualdade de acesso aos serviços públicos. O investimento público em infraestruturas, como este é o Brasil humano, com vista ao funcionamento de serviços públicos em condições de qualidade e igualdade. Também na educação, o opo esquerdo e o PTB têm adotado a estratégia errada. Ao invés de denunciarem aquilo que o PS não está disposto a fazer e apoiarem as exigências das lutas que se têm desenvolvido no setor da educação, têm aprovado a esternação da descreta da educação, com tida nos vários postamentos de Estado já aprovados. Exatamente necessárias.